Na dúvida em qual fone Bluetooth comprar, neste vídeo vou mostrar o comparativo entre esses fones. Este é o modelo QCY-HT05 e este é o fone Halo W1. Eu já gravei o review completo desses dois fones. Se você quiser saber mais detalhes, vou deixar algumas sugestões nos cards. E se você quiser comprar qualquer um desses modelos, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Eu vou falar um pouco sobre cada um desses fones e também vou falar o que eu achei desses modelos. Se fosse para mim escolher apenas um desses fones, qual fone eu escolheria. Eu vou falar mais detalhes para vocês neste vídeo. E se você quiser comprar o fone Halo W1, eu vou deixar este link na descrição do vídeo. Você pode escolher entre essas opções. O fone está custando aproximadamente R$156 e o frete é grátis. Já se você quiser comprar o fone QCY-HT05, eu vou deixar este link na descrição do vídeo. O fone está custando aproximadamente R$185 e o frete é grátis. E olha a diferença dos fones. Aqui a caixa de cada um desses modelos. E sobre o peso de cada um dos fones, o modelo QCY-HT05, o fone junto com a case pesa aproximadamente 50 gramas. E só os fones pesa aproximadamente 4,8 gramas. Já o fone Halo W1, o fone junto com a case pesa aproximadamente 41,9 gramas. E só os fones pesa aproximadamente 4,7 gramas. Eu achei muito bom o material da case dos dois fones. Os dois contam com conector USB-C. Olha a diferença da case desses modelos. Eu também achei bom o material dos fones. Achei bastante bonito o design dos fones, principalmente do modelo Halo W1. Os dois que contam com touch, tem microfone, tem borrachinha. A diferença é que o fone QCY-HT05 também conta com cancelamento de ruído ativo. E esta é a diferença entre eles. E sobre o Bluetooth, os dois fones contam com Bluetooth 5.2. Eu achei boa a qualidade do Bluetooth dos dois fones. Os dois conectaram rápido no smartphone. O som não ficou falhando, não ficou cortando. Você consegue utilizar por aproximadamente 10 metros. Depende bastante do ambiente. Se tem bastante porta ou parede na frente. Eu achei boa a qualidade do Bluetooth desses fones. Eu achei bastante bonito o design dos fones. Este é o fone QCY-HT05. Fone do lado direito. E este é o fone Halo W1. Fone do lado esquerdo. Assim que eu coloquei os fones no ouvido, eu achei que os dois ficaram bastante fixos. Posso mexer que os fones não caem. Parece que o modelo Halo W1 ficou um pouco mais fixo no ouvido em comparação com este modelo. Eu achei que os dois fones ficaram confortáveis no ouvido. Os dois também contam com touch. A diferença é que o fone QCY-HT05 também conta com cancelamento de ruído ativo. E sobre a bateria, o fone QCY-HT05 você consegue escutar aproximadamente 7 horas e meia de música contínua. Com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado, depende do volume. E a case tem 350 mAh de bateria. Já o fone Halo W1 você consegue escutar aproximadamente 6 horas de música contínua, depende do volume. E a case tem 310 mAh de bateria. Eu achei boa a bateria dos dois fones, principalmente do fone QCY-HT05. E agora este som que você está escutando aí, são dos fones QCY-HT05. Estou com os dois fones aqui no ouvido. Estou tentando mostrar para vocês um pouco a qualidade do microfone deste modelo. Este fone conta com 6 microfones. Estou aqui no estúdio, o computador está ligado. E este é o teste de microfone deste modelo. E agora este som que você está escutando aí, são dos fones Halo W1. Estou com os dois fones aqui no ouvido. Estou tentando mostrar para vocês um pouco a qualidade do microfone deste fone. E sobre a qualidade de som, eu achei que os dois fones tem um som alto, bons agudos. E eu achei que o modelo QCY-HT05 conta com mais graves em comparação com o fone Halo W1. Você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo. Eu achei muito boa a qualidade de som deste fone. E na minha opinião este é o melhor fone Bluetooth da marca. Em qualidade de som que eu já testei. Já o fone Halo W1, eu achei que tem um som bastante equilibrado. No volume máximo o som não fica distorcido. Eu achei que ele não tem tantos graves, igual ao fone QCY-HT05. Mas eu achei boa a qualidade de som deste fone. E eu também achei muito bom o tempo de delay deste modelo. E agora eu vou tentar mostrar um pouco para vocês a qualidade do som e o tempo de delay destes fones. E agora eu vou tentar mostrar um pouco para vocês. E agora eu vou tentar mostrar um pouco para vocês. Agora o teste de delay em games com o modo game desativado. Abri o PUBG e vamos lá. Agora o teste de delay em um vídeo no YouTube com o modo game desativado. Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Mozuka. E olha o que chegou aqui. O novo fone da QCY, o modelo HT-03. Um fone que na minha opinião tem um custo-benefício muito bom. Agora com o modo game ativado. Fone aproximadamente R$ 170,00. E se você quiser garantir o seu, também vou deixar o link na descrição. Agora eu vou mostrar para vocês o teste de delay aqui no PUBG. E agora eu vou mostrar para vocês o teste de delay em um vídeo no YouTube. E na sua opinião, qual destes fones é o melhor custo-benefício? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você quiser comprar qualquer um destes fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Eu achei muito bom o material da case e também dos fones dos dois modelos. Achei bastante bonito o design dos fones, principalmente do modelo Halo W1. Também achei boa a qualidade de som dos fones, principalmente do fone QCY-HT05. E se fosse para mim escolher apenas um dos dois, eu escolheria o fone QCY-HT05. Eu achei o fone de grande qualidade. Ele tem cancelamento de ruído ativo, também tem uma qualidade de som muito boa. Na minha opinião, este é o melhor fone Bluetooth da marca em qualidade de som, que eu já testei. Você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo. Eu também achei muito boa a duração da bateria dos fones. E também achei bom o Bluetooth deste modelo. Já o fone Halo W1, eu achei bastante bonito o design deste fone. Achei ele confortável no ouvido. Eu achei que ele não tem tantos graves, igual o fone QCY-HT05. Mas eu achei boa a qualidade de som deste fone. Ele tem um som bastante equilibrado no volume máximo. O som não fica distorcido. E o grande destaque deste fone, na minha opinião, é o tempo de delay. Eu achei muito bom. Comenta aí o que você achou de cada um dos fones. E a este, o comparativo entre o fone QCY-HT05 e o fone Halo W1.